No tocante à competência no processo penal, o Código de Processo Penal estabelece que será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o primeiro ato de execução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.